Bom, vamos saber qual a previsão para o mês de novembro, para todos os signos, porque o mês de outubro foi um mês, né? Estamos num ano turbulento, mas um mês meio conturbado também, né? Foi um pouco mais conturbado, porque teve eclipse, teve vários aspectos muito tensos, e aí o eclipse potencializou bastante. Mas em novembro? A tendência é que vá melhorando, né? Apesar dessa semana a gente ter uma lua cheia no dia 6. É a lua cheia que é o ápice do ciclo, que começou com o eclipse, então ainda traz muita coisa à tona. Toda a lua cheia traz, uma lua cheia de um eclipse, ela traz mais clareza. Então tudo aquilo que estava obscuro nas últimas semanas, tudo aquilo que a gente não sabia muito bem para onde estava indo, a gente vai ter mais certeza a partir de agora. Então uma semana que promete uma intensidade maior, mas pelo menos daqui para frente vai diminuindo essa tensão. A questão é a intensidade, a gente sabendo lidar com ela, tudo flui muito bem. Tanto que é uma semana ótima para quem precisa fazer qualquer tipo de mudança. Está extremamente favorecido para as mudanças. Que bom! Vamos signo a signo agora. Quem é a diários, como será a Semana dos Arianos? Bom, eles estão muito obstinados, obcecados até com as coisas que eles querem. Então é uma semana que eles tendem a realizar muitas coisas, mas tem que tomar cuidado com esse excesso de obsessão, com esse excesso de eu quero aquilo de qualquer jeito. Porque corre o risco de passar por cima de outras coisas e às vezes até de algumas pessoas e aí isso prejudica, claro, os relacionamentos. Então tem que lembrar de ouvir as pessoas, de não ser tão egoísta, né? Lembrar que eles não estão sozinhos no mundo e que continua sendo favorável a fazer as coisas em grupo. Mas sem dúvida eles vão sentir que estão conquistando muitas coisas importantes e isso dá uma força para eles enorme. Então é ótimo! Então é só conter a ansiedade de querer apressar as coisas, né? É, e fazer tudo com cuidado, né? Com cautela, assim, pensando muito em quem e no que está em volta. Que bom! Boa semana para você, diários! Já quem é de touro? Bom, eles estão extremamente sensíveis, a lua fica cheia em touro essa semana. Então, assim, a questão do excesso de sensibilidade, as emoções transbordando mesmo. Então, no caso dos taurinos, eles vão sentir muito essa questão de como estão as coisas, o que está indo bem, o que não está. Vai influenciar muito o relacionamento, então, assim, transbordando mesmo, né? Então é até uma oportunidade de falar o que você sente, o que você quer, aqueles momentos que a gente não aguenta mais e precisa compartilhar. E isso acaba transformando positivamente os relacionamentos. Que bom! Às vezes até os problemas, né? É verdade, foi bom! Falar o que não está gostando e aí você consegue colocar os pingos nos isso. É assim que a gente muda uma situação, né? Conversando e colocando qual a sua visão em relação àquilo, né? Com certeza! Que bom! Boa semana para você de touro, viu? Quem é de gêmeos, bom, os geminianos estão numa semana que, para cuidar mais das coisas práticas, então eles podem até achar que é uma semana mais chata nesse sentido, que é uma semana mais para introspecção, não contar muitas coisas para as pessoas. E não é uma semana de grandes decisões, é uma semana de cuidar do que é prático, do que é objetivo, de organizar a rotina, trabalhar, enfim, deixar tudo em ordem, porque é também um período de mudanças, então, que vem mudanças pelas próximas semanas. Então, quanto mais as coisas estiverem em ordem, melhor. Que bom! Boa semana para você de gêmeos! E cancerianos? Bom, os cancerianos, o que eles têm que tomar cuidado é para não ouvir demais a opinião dos outros, porque eles estão num momento que eles sabem muito o que eles querem, as luas cheias mexem muito com os cancerianos, então eles também sempre ficam mais emotivos, mais sensíveis, mas corre o risco das outras pessoas não concordarem com o que eles querem. E aí eles ficam balançados, né? Eles se influenciam muito pelo que os outros acham, pensam, não querem desagradar. Mas aí depois podem se arrepender, né? E aí deixar de fazer, e aí sim, é importante para eles, às vezes a gente tem que fechar mesmo os ouvidos e não ouvir tanto a opinião dos outros. E para quem é de câncer, às vezes isso não é tão fácil assim, não, né? Não, e eles são muito cuidadores, né? Então eles também não querem desagradar, e eles são muito mais às vezes de aconselhado que eu, né? Então assim, é complicado. Então também não entre em discussão. Se alguém não concordar ou se você não concordar com o que o outro pensa, deixa. É melhor não entrar nesse tipo de diferença de gostos mesmo. Isso cria só polêmica, né? É. E às vezes a polêmica vai bem contra aquilo que você está querendo, que é não arrumar a encrenca, né? É, e não é uma semana para a briga, e muito menos para perder a oportunidade. Que bom. Boa semana para você de câncer. Já quem é de leão? Bom, os leoninos estão numa semana profissional mais movimentada, e é uma semana que pode ter até que resolver algum problema, ou tomar decisões importantes no campo profissional. E para isso eles precisam de ajuda. E aí o contrário dos cancerianos, é uma semana boa para pedir conselho. Principalmente família e aquelas pessoas muito íntimas, que conhecem eles muito bem, e aí sabem o que é melhor para eles. Se não for para pedir conselho, pelo menos pedir colo na hora do problema, isso vai dar uma segurança emocional e vai ajudar a tomar a melhor decisão possível. E não tem que se sentir mal por isso, né? Porque todo mundo tem momentos altos e momentos mais baixos, até em relação a saber o que fazer, né? É que os leoninos, para eles, isso é complicado, né? Eles normalmente têm aquilo de que eles sabem o que é melhor para eles e para os outros. E aí essa semana talvez eles precisem mesmo do acolhimento, dessa força para tomar uma boa decisão. Que bom! Então que você tenha tranquilidade essa semana, você de leão. Virginianos? Bom, tem que ficar um pouco mais quietos, não é uma semana também para contar as suas coisas para os outros. As decisões também, o ideal é que só tome as atitudes, se já tiver pensado muito nisso, se não é uma semana muito mais para pensar, para refletir, para conversar. São dias ótimos para os assuntos intelectuais em geral, então ler, escrever, conversar, fazer cursos. Então, mesmo que seja planejar coisas para o futuro, então colocar a ideia no papel, eles estão cheios de ideias, mais do que o normal, muito mais criatividade. Que bom, né? Então tem que viver isso de uma maneira mais positiva. Mas sem contar esses desejos de mudança para todo mundo. Porque são ideias boas demais, enquanto não está muito formatado, contar, alguém pode roubar a ideia, ou alguém vai falar, essa ideia não é tão boa assim, aí vai pegar na insegurança que normalmente eles têm. E aí, quem é de virgem vai desanimar e dar continuidade a isso, né? Então tem que se fortalecer antes de divulgar. Outra semana para você de virgem. Librianos? Os librianos também têm que ficar um pouco mais quietinhos nesse sentido, porque eles precisam formatar um pouco melhor as ideias e aquilo que eles valorizam. Então é uma semana que para os librianos vai pegar muito assim, o que eles dão valor, o que eles não dão, o que é mais importante. Então também não é uma semana para entrar em atrito, para discutir com as pessoas. Eles estão mais ansiosos do que o normal, então também corre o risco de criar discussões e brigas, e para libriano isso é péssimo. Isso desestrutura todos os lados da vida, né? Você tem uma coisa que o libriano não gosta, é de brigar, de discutir, né? E ficar mal com as pessoas. Então é melhor às vezes ficar também no seu canto. Mas é uma ótima semana para lidar com os assuntos financeiros, materiais, pensar nos investimentos de longo prazo, e fazer mudanças, das pequenas às grandes mudanças. Que ótimo, boa semana para você de Libra. Quem é de escorpião, Titi? Bom, os escorpianos estão extremamente decididos, mas eles estão com muita pressa. Por quê? Foi um ano difícil para eles, e de um tempo para cá a coisa começou a melhorar. Então eles acham que agora tudo tem que acontecer. Da noite para o dia, né? Tem que ter paciência, porque se demorou tanto tempo para mudar e para resolver os problemas, agora a coisa também vai devagar, os processos deles são lentos. Mas continua sendo mês de aniversário, o sol está em escorpião, está iluminando a vida deles. Então é super favorável mesmo para começar todas as coisas novas. Essa semana até tudo que precisa de resultado rápido, que precisa de público, está favorecido. Que bom. E é ótimo para os encontros sociais. Então os escorpianos que fazem aniversário essa semana podem comemorar a vontade, que a tendência é que dê tudo certo. Oh, que bom. Vocês estavam precisando de uma trégua, né? E precisa agora celebrar que a coisa está ficando mais fácil. Então, e esquecer o que já passou, né? Ou ela daqui para frente, né, Titi? Porque a tendência é que daqui para frente só melhore que o ano que vem, seja muito bom para eles. Que bom. A gente sempre tem um ano meio emperrado na vida da gente. Não tem jeito, né? Acontece de tempos em tempos com todo mundo, né? Mas parece que é mais uma prova para ver se dessa vez a gente aprendeu e a gente vai agir diferente. É verdade. Boa semana aí para você de escorpião. Já quem é de sagitário? Bom, os sagitarianos têm que tomar cuidado com os excessos e com os exageros em geral, que é uma característica típica do signo, mas que nesse momento não é para exagerar. Os excessos, inclusive, podem trazer problemas de saúde. Então, a gente pode pensar até excesso de alimentação, de atividade física, ou de preguiça, que é o extremo oposto. Tudo isso, essa semana, pode trazer prejuízos para a saúde. Ou o fato de estar trabalhando demais, de não lembrar de comer, de dormir, também. Então, a questão da saúde é o grande tema da semana. Ou fazer uma dieta extremamente radical. Não pode também, né? E pecar pelo excesso nessa hora e comendo cada vez menos, né? O ideal essa semana é o equilíbrio. Então, assim, não fazer dieta radical, não comer em excesso. Não fazer atividade de mais nem de menos. Não dormir muito, não dormir pouco, enfim, é tentar o meio termo, o que para eles não é a coisa mais fácil do mundo. É, acho que o meio termo para quem é de sagitário é bem o que não acontece, né? Ou é 8 ou é 80, né? É, mas é um momento de diminuir o ritmo. Eu já falei isso nas semanas anteriores. Eles estão dentro desse ciclo. O eclipse para eles tem muito a ver com ficar mais quietinhos, com olhar mais para eles, não estar tanto assim no mundo, a vida social. Então, isso também ajuda a gente a encontrar o ponto de equilíbrio. Que bom. Boa semana para você de sagitário. Capricornianos? Bom, os capricornianos estão com muita energia, mas também é uma semana de decisões importantes, com alguns desafios. Então, eles têm que manter a paciência, ter paciência, manter a calma e tentar não levar as coisas tão a sério. A ideia é que os capricornianos consigam ser mais leves do que eles são de costume, mantenham um bom humor, o que para eles não é fácil também quando as coisas estão indo muito bem. São mais fechados, né? São, e eles querem resolver sozinhos, né? Eles acham que eles dão conta sozinhos, que eles não precisam de ninguém e ficam sérios até resolver. Só que eles podem compartilhar, dividir responsabilidade, dividir peso, delegar e levar a vida um pouco menos a sério, porque no final das contas, quando a gente ri, as coisas acabam fluindo melhor. Mesmo porque se a gente tem um problema, não é chorando que ele vai se resolver, né? Não. E às vezes com um bom humor, a gente consegue pelo menos aliviar um dos lados, né? E o capricorniano, ele tem tendência, assim, diante do problema, ou vem o mau humor, ou vem aquele excesso de dureza, mesmo de rigidez, de responsabilidade, que nem sempre é o melhor caminho. Tem que aprender a ser um pouco mais flexível com ele mesmo, eu acho, porque a exigência vem com ele para depois exigir dos outros, né? É verdade. Boa semana para você de capricórnio. E os aquarianos? Bom, as decisões importantes têm a ver com o trabalho, continuam num momento profissionalmente muito bom, de sucesso, popularidade, ótimos contatos. É uma semana maravilhosa para estabelecer parcerias novas, profissionais, mas tem que lembrar de integrar a vida pessoal nisso tudo. Então, antes de tomar qualquer decisão, tem que ver se a família, se o relacionamento continua fluindo bem dentro dessas escolhas. que ocorre o risco, principalmente com família, de o aquariano escolher alguma coisa e depois a família achar que não foi consultada ou que foi o último a saber, né? É, faz parte. E aí, isso acontece com uma certa frequência, só que nesse momento isso pode trazer consequências para as relações familiares. Então, tem que tomar mais cuidado ainda, né? Conversar, pelo menos contar, né? Pelo menos falar, olha, eu vou decidir, já decidi, vou fazer isso, tá bom? É que o aquariano, ele fala enquanto ele não decide. Depois que ele decide, ele acha que já não precisa mais comentar, porque já tá certo mesmo, né? É, e aí tem, o lado da teimosia, assim, porque se resolver o seu aquariano, pensa, 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 mas se decidiu, tá decidido. Mas ninguém faz mudar de ideia, não tem jeito. Então, muita calma nessa hora, nessa semana, pra você que é de aquário. Piscianos, os piscianos estão no momento de pensar muito, eles vão sentir uma intensidade mental, isso pode já ser cansativo pra eles, eles não são muito da razão, né? Eles são mais da emoção. Só que essa semana, o mental tá funcionando bastante, até porque vem oportunidades, vem conversas que vão despertar a criatividade deles. Os piscianos que eventualmente estejam estudando alguma coisa, fazendo curso, ou que tem alguma viagem programada pra essa semana, pode ter aí, dar a partir daí, uma sementinha plantada pra projetos futuros. Que bom, né? Então, é ótimo, é ficar aberto a isso, mas sabendo que, assim, o que tá acontecendo agora é pensando médio e longo prazo. Não adianta querer pra ontem que as coisas não aconteçam tão rápido, né? Eles estão um pouco como os escorpianos, né? As coisas começaram a fluir e aí eles também querem tudo pra ontem. E aí também é um processo e aí também tem que ter muita certeza do que quer. Mas com calma e querendo enxergar isso, as coisas se facilitam, né? E não deixar de usar a intuição que é o forte deles, né? Então, mesmo que a razão esteja funcionando mais nesses dias, a intuição deles é sempre o grande guia. Olha, se quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Titi Vidal, pode acessar o site, viu? titividal.com.br Ah, a Titi Vidal eu sempre falo é astróloga mas também taróloga e radiestesista são técnicas que se complementam entram no site você vai ver direitinho e nas redes sociais Titi Vidal Facebook e Twitter pode acessar e ela sempre coloca nas redes sociais também a previsão que a gente que ela fala aqui que a gente comenta depois você pode conferir lá, tá bom? Boa semana pra vocês duas. Obrigada. Tchau, Luiz. Tchau, tchau.